Este ano a campanha pretende vacinar 21.700 cães e 12.100 gatos. A vacinação começou pela zona rural e agora está disponível também na área urbana. O dia D está marcado para o dia 7 de novembro e de acordo com o coordenador da campanha será o momento de imunizar o máximo possível de animais. Uma equipe já está indo na zona rural para atender todos os povoados da zona rural e no dia 7 de novembro estaremos em todos os bairros de Imperatriz, será o nosso dia D. Durante a campanha os donos podem levar os bichinhos para tomar a vacina ou em buscar a dose para aplicar em casa. Foi o caso de Josias, que se preocupa em manter a carteirinha do cachorro atualizada. Quem tem filho em casa, entendeu? Aí tem que botar em dia só seus cães, seus gatos. A campanha se estende até o dia 30 de novembro. No dia D serão disponibilizados vários locais de vacinação em toda a cidade. A meta é imunizar 33.800 animais. A raiva é causada por vírus e pode ser transmitida ao homem por mordida, arranhadura ou lambedura. Ainda segundo o coordenador da campanha, a vacinação é importante pelo alto risco da doença. A única maneira de evitar que essa doença 100% letal atinja os animais e também a população humana é vacinando. Estes alunos do curso de Medicina Veterinária da UEMA estão sendo treinados para ajudar na campanha como voluntários. Para imunizar o cão ou o gato é preciso estar com a carteirinha de vacinação. Quem não tiver pode fazer uma na hora.